Mas ali, por volta de 1979, o São Paulino, jornalista esportivo e consagrado escritor Benedito Rui Barbosa, prestes a estrear nova, badalada, novela na Rede Globo, passava o seu final de semana em sua bela casa resort em Paraqueçaba, litoral norte de São Paulo, região ali de São Sebastião, Ilha Bela, etc. A casa estava cheia. Benedito Rui Barbosa jogava tranca com sua equipe de TV e presentes dezenas e dezenas de convidados, entre amigos, seus filhos e coleguinhas, além de vários atores e atrizes globais. E ali rolava uma bela festa naquela noite de sábado às margens do Atlântico. Tinha gente na discoteca, no salão de jogos, na piscina, na praia ao lado, e na sala principal onde jogava um videogame Rui Maurício Barbosa, filho então adolescente de Benedito e muitos de seus amiguinhos. Aí no auge da festança, de repente, desce do segundo andar da mansão desesperada e gritando freneticamente a bela e excelente atriz Natália do Vale. — Baratas! 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 Tem barata aqui no meu quarto! Socorro! Socorro! Só que ninguém acudiu. A bela Natália do Vale. Porque todo mundo ficou de boca aberta. É que Natália estava totalmente pelada, nuazinha da Silva. Tendo horror de barata, a nobre e consagrada atriz nem notou o simples detalhe da roupa. Só que segundos depois, ela caiu em si e voltou para o seu quarto escada acima. Mas a molecada queria replay. Passaram a noite e a madrugada caçando baratas para todo lado às margens da praia e enfiando debaixo da porta do quarto dela. Pena que não teve repeteco. Contam hoje marmanjo e corintiano Rui Maurício Barbosa, filho do mago Benedito Rui Barbosa, grande São Paulino. Contam hoje marmanjo e corintiano Rui Barbosa, grande São Paulino.